O que tem mais forró aqui com água e bastão? Olha o Pedrão aqui, todo mundo, Ivan Antônio, Jandinho, Marquinhos de Aferro Oi! Agarra! Agarra! Agora! Sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou E o Dr. God τους flore Saionet no freciso Osios com seu coração Meu irmão, irmãoガチャ de novo O Brado pois, sim, sempre Osios com dor maravilhoso E o porró continuou 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 E a sabona não parou E o porró continuou E o porró continuou E o porró continuou E o porró continuou E o porró continuou